Olá, meus delicinhas da internet! Hoje eu vou falar sobre um documentário da Netflix que me abalou um pouco. O nome dele é Pai Nosso. A história é surpreendente. Conta a história de um médico que ajudava mulheres para terem bebês, mulheres em uma situação já frágil, enfim, mulheres que não eram férteis e que queriam ter uma família. E esse médico, simplesmente, o que ele fazia? Em vez de utilizar o esperma ou o sêmen de doadores, ele utilizava o próprio esperma e injetava nessas pacientes. E esse documentário surgiu na Netflix recentemente. Uma das filhas procurou saber de onde veio o pai e ela descobriu que ela tinha noventa e poucos meio irmãos. Então, a gente tem muito o que discutir sobre esse documentário. E, fundamentalmente, a questão ética. Esse médico feriu os princípios éticos da sua profissão. A ética existe para um bem maior, para o bem da coletividade. Em qualquer profissão que você esteja, se você pensar em você, somente no seu bem-estar, quer dizer, ele provavelmente teve os motivos dele que dizem que é porque ele é de uma seita que queria meio que povoar o mundo, enfim. São motivos egoístas, egocêntricos, que não condizem com o bem-estar na sociedade. Inclusive, pelo fato deles terem sido muito procriados pelo próprio sêmen dele, as vítimas, as crianças que nasceram até, nasceram com uma doença autoimune. Então, se ele tivesse utilizado o sêmen correto, que é o sêmen de outros doadores, isso não teria acontecido. Então, a gente levanta vários tópicos aí para a discussão e o principal, como eu já falei, é a questão ética. Então, a gente sempre tem que pensar em qualquer profissão que você tenha, sempre nos princípios éticos, em favor do seu bem-estar, da coletividade e nunca o seu bem-estar. Ah, eu quero procriar, eu quero encher a população do meu gênio, sabe? Tem que ter o povo, tem que ter o meu DNA. Isso é ridículo, isso fere todos os princípios, fere inclusive o juramento médico, porque o médico, ele tem que pensar no bem-estar do paciente acima de tudo, né? Imagina a dor que ele gerou nessas mulheres, né? Quando elas descobriram e tudo mais, se sentiram traídas. Até houve, assim, uma forma de, entre aspas, um estupro, estupro no sentido de da vontade da mulher não ter sido respeitada, do que foi acordado não ter sido respeitado. Ele quebrou tudo, né? Ele não teve nenhum apego, não teve nenhuma consideração por essas mulheres. E as pessoas ficaram chocadas, né? Esse documentário, ele trouxe à tona até uma indignação, né? De quem assiste, você fala, meu Deus, assim, como pode uma pessoa fazer um médico, né? Fazer isso com as mulheres? Meu, olha... A palavra é assustador. Tudo foi assustador o que aconteceu com elas. Eu espero que um dia elas se recuperem de tudo. E ele assegurava a essas pacientes, né? Que o sêmen utilizado nas inseminações vinham de doadores e que o material genético de doadores individuais nunca era usado por mais de três vezes. Mentira, né? Ele usou mais de 90 e poucas vezes. As promessas, no final das contas, não passavam de mentiras. Antes de realizar os procedimentos, Klein se masturbava em um copinho de amostras e depois injetava o próprio sêmen nas pacientes. Por mais de uma década, Klein teria inseminado cerca de 90 mulheres com seu próprio esperma. O alcance dos crimes do médico nunca teria sido revelado se não fosse pelo desenvolvimento da indústria de testes de genealogia. Hoje, os testes de DNA estão muito mais modernos. Na época que ele começou a aprontar tudo isso, era mais difícil, né? Nem existia essa facilidade. Hoje, devido à tecnologia, é muito mais fácil, né? Tem até os testes de DNA do ratinho aí, que eles fazem de uma forma muito mais fácil e rápida. Nos últimos anos, os testes caseiros de DNA desenvolvidos por empresas como 23andMe e Ancestry.com se tornaram extremamente populares. Com eles, as pessoas podem descobrir o panorama completo de sua maquiagem étnica. Gostei dessa expressão, maquiagem étnica. Foi com um desses testes que a jovem Jacoba Ballard descobriu a existência de sete meio-rimãos na região de Indiana. O drama não terminou por aí. Após a confirmação da conexão genética, os meio-rimãos também descobriram um parentesco com uma mulher de sobrenome Klein, uma prima de Dund Klein. Pouco tempo depois, os Barley conseguiram marcar um encontro com o Dr. Klein. Na reunião, o médico aposentado admitiu ter usado o próprio esperma nos procedimentos de eliminação artificial. Nos meses seguintes, mais 15 filhos biológicos do Dr. Klein foram encontrados na região de Indianópolis. Quando o jornal The Atlantic publicou um artigo sobre os crimes do médico em 2019, mais 50 filhos de Klein haviam sido identificados. Misericórdia. Com o lançamento de Pai Nosso, o número subiu para 94. E vai subir mais, né? Eu acho que vai ser mais filhos que ele vai encontrar por aí. No final das contas, Klein foi condenado apenas por obstrução de justiça por mentir sobre a utilização do seu esperma nos pacientes. O médico foi obrigado a pagar uma ínfima multa de 500 dólares e passar um ano sobre liberdade condicional. Ou seja, ele não pagou nada pelo crime que fez, né? Ele não pagou nada, gente. Ó, 500 dólares e um ano sobre liberdade, ainda liberdade condicional, pelo amor de Deus. Ele não pagou nada. Klein também perdeu sua licença para a prática. Até que enfim, né? Tem que perder. Esse cara não pode mais clinicar. Ele não pode mais ter que ter tudo, 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 tudo caçado. Mas na época ele já havia sido aposentado. Ou seja, não deu em nada. Porque quando ele perdeu a licença, ele já tinha sido aposentado. Atualmente, inúmeros filhos de Klein pedem que os crimes do médico sejam incluídos na legislação americana como estupro ou violência sexual. Eu também acho, porque o estupro nesse caso não foi só porque ele pode não ter cometido um estupro físico, sabe? Mas meio que ele fez algo como se fosse mental com essas mulheres. Porque essas mulheres, elas devem ter se sentido muito traídas. Muito, muito traídas. Imagina você confiar num médico que ele vai estar usando um esperma de um doador e o cara vai lá e usa o próprio esperma. Isso é uma forma de estupro. Sabe, gente? Essa história é muito bizarra. Eu vou indo por aqui. Dê um like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.